Começando mais uma matéria de cunho investigativo e antropológico nesse programa Recentemente o Brasil tem sido invadido por um fenômeno natural chamado Sarrada no ar Você já ouviu falar da lendária sarrada Se não ouviu não diz nada que eu vou te contar O movimento é fútil, uso o músculo do glúteo Para proporcionar o seu vilão Só isso combinado com um poderoso salto No movimento suculento aumento que todas as minas vão virar Vou explicar isso, temos ele, o mito do fã A sarrada é mundial, ladies and gentlemen MC Kevinho Pra você se acabar e mexer o bumbum Queria que você explicasse pro público Da onde surgiu a sarrada no ar Da onde surgiu, eu não sei Eu não sei que... Trás faz, é feio, faz vicinho A gente não ia tirar você de casa, de São Paulo Pra vir aqui simplesmente explicar a sarrada Temos aqui para quebrar um recorde Quebrar um recorde que no caso a gente criou a própria modalidade Então o recorde vai ser nosso Fazer a maior sarrada do mundo Tá bom! Como o cara que promove a sarrada Você vai ser o nosso júri técnico E eu vou ser bem crítica, hein? Porque se não tiver legal eu vou falar e vai colocar outra pessoa no lugar Então pra essa disputa temos ela aqui conosco A melhor do baile, Zika, Dani Russo Vai! Sei! Eu sou a rainha da sarrada, né, filho? Hum, tamo aí! A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar Vai! Pra competir com o Dani Russo, temos ele Que é o integrante de peso Pequeno terremoto aqui Eu fiquei louco, 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 louco de refri A maior sarrada do mundo Vamos estar a mais de 3.500 metros do chão Vamos ter um salto ali de queda livre Vocês vão ficar ali zanzando no ar E aí a partir do momento que o câmera estiver ali com vocês Pode aplicar a sarrada Quer vir, por favor, a demonstração do que seria uma sarrada exemplar Nota 10 aqui A gente vai assim, ó Dani Russo, por favor Vai! Vai pegar embalo Vai Zina, tamo contigo É um páreo duro, é um páreo duro Bora? Bora pro céu Tá pronto? Não Eu fiz o canal pra poder vir no programa de televisão que eu gostasse É o pânico, tô aqui, tudo isso pra morrer Então, a motivação que eu dou pra vocês Não sigam os seus sonhos Eu não sou um homem de segurança Eu não sou um homem de balance É porque se você esquecer, a gente vai voltar até você conseguir fazer bem Então vai lembrar, rapaziada Pode deixar que eu vou lembrar de fazer essa sarrada Sombra, é o seguinte, não vai pular, mas vai no avião e dá cagaço também Eu acho que a descida ele não vai curtir muito Ele vai botar o cinto de segurança e vai ficar seguro lá dentro do avião Porque depois que o último sair, não tem quem fecha a porta Desce com a porta aberta, que da hora Segura aqui pra mim, por favor Corre sérios riscos de alguma coisa dar errado Então eu preciso que você assine isso aqui, dizendo que você se responsabiliza Mano, meu Deus, eu tô botando meu CPF pra morrer Quais seriam suas últimas palavras caso algo desse errado nesse salto? Nice Tecnicamente, o que é importante pra sarrada dar certo? Primeira coisa é não cagar nas calças Põe o microfone aqui pra você ver Sou tão bonzinho que tô levando até lanche pra vocês, ó Lá em cima eu vou entregar, vocês vão ver a utilidade dela Eu vou conseguir fazer lá em cima Quer desistir? Tô querendo perrindar, velho É verdade, eu tô em choque Bora, bora, bora Que pena que dá dor nas costas Porque eu me chamo a senhora E é por isso que eu me vi nas cobrinhas Seguinte, cara, se algo der errado A gente queria registrar a última versão de alguma música sua O avião vai fazer a explodão 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 Começou muito bonzinho com vocês Eu trouxe o lanche aqui Todo mundo com a maçã aqui assim na mão, com ela aberta Assim, ó Três, dois, um De novo, de novo De novo, de novo, de novo Sob pressão, você consegue cantar ou não? Eu não sei nem cantar, imagina sob pressão Tô indo, sou o primeiro A gente se vê lá em baixo Você vai morrer Você acredita? Você vai honrar a sarrada, mano Eu te amo, Lucas Eu te amo, Lucas Você f*** da sarrada Da sarrada Agora é a parte que eu vou ser crítico Já gostei de você na sarda Você mostrou a atitude, cara Eu não sabia que se ele ia gravar tudo Eu falei, vou fazer várias vezes, mas vai funcionar Eu achei que ele tirou um dele e mandou até uma hashtag Ele diferenciou Eu gostei da hashtag Isso que é uma sarrada no ar Aqui, ó No ar, jovem Vai, Efri, vai, vai dar tempo Da sarrada É a sarrada Da sarrada Já começou errado Já que saiu assim, ó Eu pensei que ia morrer Daí Quem morrer, vai morre com classe, jovem Nossa, mano Parece um toleto de bosta Se liga E agora eu não vi sarrada aí, moleque Agora É... Mais ou menos Foi razoável Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Vai, Dani Não, não, não Não, não É sério, é sério Não, não, não Você é foda Eu só tenho uma certeza Eu amo o chão Tá se afogando, jovem? Isso é o céu, não o mar, não. O cara tirava a mão dela e ela... Essa é a rainha da Sarrada, hein? Horrível! Show de bola, o paraqueles abril, tá tudo certo, relaxa. Cê é louco, nunca mais! Melhor sensação da minha vida, vai tomando... Eles se representaram de verdade, mano. Eu não tenho coragem, por isso que eu vim, cê é juro. Ó, tá doendo muito o meu ouvido. 15 dias passam. Cê é louco. Nossa, acho que eu vou perder o meu saco. Com emoção, hein? Chega no pé do chão, eu amo o chão. Chão, eu amo você. Levanta bem o seu pé, não encosta o pé no chão, tá bom? Não tem pra funkeira, não tem pra youtuber, a melhor Sarrada que foi a minha. Chegaram. Calma, cara. Conseguiu Sarrar? Mano, consegui Sarrar. Meu Deus, achei que eu ia morrer, velho. É muito bom tá vivo, me dá um refrigerante, por favor, mano. Não precisa nem pra me dar um pão. Levanta, 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 levanta. Caralho, mano. Nunca mais na minha vida eu boto aqui. Conseguiu Sarrar? Não. Não consegui fazer? Mano, fiquei com falta de ar pra caralho. Tá vivo? Você foi f... Você foi f... Mano. Morrei, morrei. Eu fui o campeão, fui o mais caro. Nem f... Não foi. Eu fiz várias Sarradas. E você, Dari? Fui a fraude, mano. Mano, nenhuma. Eu desci o negócio todo assim, ó. Porque eu fiquei sem ar. E aí